Para fazer a nossa estrutura da árvore de Natal, a gente vai estar usando um vaso de plantas, tá? É vendido em casa de 1,99. Eu fiz aqui com papelão umas tiras, tá? Do grossura de uma régua escolar, tá? Eu fiz assim. Fiz também um círculo de 33 centímetros de diâmetro e no centro dele eu fiz um vazado também. Então, a gente está colocando o nosso cabo de vassoura. O meu cabo de vassoura, ele está com 70 centímetros de comprimento. Essa vai ser a base da estrutura da nossa árvore de Natal. Coloquei algumas pedras ali dentro, tá? Para dar sustentabilidade ao meu cabo de vassoura. E agora eu vou estar preenchendo ali com papel. Pode ser papel, jornal, o que você quiser, ok? No cabo de vassoura, a gente vai estar colocando aquela partezinha arredondada. E vamos estar colando com cola quente aqui o papelão, tá? Vamos estar colando para a gente começar a colar as nossas tirinhas. Bom, gente, eu peguei quatro tirinhas daquela de papelão. Vim aqui, grampeei, ó. Não colei, eu grampeei para dar mais um reforço, tá? O grampeei, ó. E vamos estar colocando... Aqui tem quatro, né? Nós vamos estar colocando mais quatro. Aqui nos vão, onde está faltando, para dar mais um reforço na nossa estrutura. Aqui em cima, eu colei com cola quente, tá? Usei a pistola de cola quente, vim aqui e colei. E vou estar colando aqui também as outras quatro tirinhas que estão faltando. A gente vai revestir a nossa árvore de Natal com festão. Você escolhe o festão que você queira e vamos encapar toda a árvore de Natal. Aqui eu vou estar usando o grampeador, mas você pode estar usando cola quente para estar fazendo a colagem, ok? Aqui eu vou estar usando o grampeador, mas você pode estar usando cola quente para a árvore de Natal. Aqui eu vou estar usando cola quente para a árvore de Natal. Aqui eu vou estar usando cola quente para a árvore de Natal. Alain Zaino We'll take a cup of kindness yet for au Alain Zaino